Opa! Não sei se a gente já tá ao vivo Quem puder confirmar aí, esse Hangout é sempre uma surpresa Bom, vamos fingir que tá Fala galera, beleza? Márcio Marçal aqui Porra, há um tempo que eu não falo com vocês, hein? Esse é o primeiro Hangout do Plano Detox de 2017 A gente passou por uma reforma nos nossos parceiros Você deve saber, né? O Plano Detox, porra, tinha mais de mil afiliados Só que aquele negócio que você sabe, que eu sempre falei Há muito tempo eu já falo A gente não quer número A gente quer parceiros de verdade, a gente quer qualidade Então a gente conseguiu concluir, conseguiu enxugar E se você é nosso parceiro, se você é nosso afiliado Saiba que a gente acredita em você E a gente sabe que com você o trabalho vai ser foda Bom, então aqui A gente vai abrir, o objetivo desse Hangout é Abrir nossa estrutura, fazer você sair desse Hangout Pra apertar um botão e ganhar dinheiro Mas pra isso a gente vai ter ajuda aí do Cadu Do Anderson, do Anderson, da Sabrina, da Mari E vamos começar Eu tô olhando pro lado Porque a gente ainda não foi embora A gente ainda tá no escritório Então eu tô olhando pro lado aqui, ó Pra vocês verem Tá eles ali, ó O Anderson, Cadu, a Mari lá do outro lado Dá um oi, Mari Por aqui Cadê a Mari? A Mari tá atrasada Então a gente ainda tá aqui Por isso que eu tô olhando pra eles Bom Anderson, dá teu oito Boa noite aí Pra galera Oi, boa noite Afiliado pelo Detox É um prazer estar aqui com vocês essa noite Hoje nesse Hangout E a gente tá aí pra ajudar vocês no que der E no que vier nessa nova fase do produto É, bastante Fala galera, boa noite Mais um Hangout aí com vocês Acho que já tô completando quase todos Só tem alguns que eu não participei Uns dois, eu acho Mas já sabe, né? Hangout aqui A gente é o que você precisar A gente responde Bom, galera O objetivo, então Como eu falei É abrir pra vocês a nossa estrutura E também tirar dúvida A gente fez um A gente tá com um produto novo Como você sabe Que é o Plano Detox Caps Tá vendendo pra caralho também Essa porra E A gente tá com o Plano Detox Plano Detox Caps E com E com vocês, né? Então a gente A ideia também é tirar suas dúvidas De ver o que que você Tá precisando pra gente tirar essa dúvida ao vivo E você parar De perder teu tempo Você ser mais assertivo possível Muitas pessoas saíram de Hangouts transformadas Muitos top afiliados saíram de Hangouts Depois do Hangouts O cara decolou Porque ele aproveitou esse espaço Pra tirar dúvida Aproveitou esse espaço Pra Pontuar o que realmente O que realmente tava faltando Na carreira dele Bom, vamos lá Então vamos começar O que que é essa estrutura Que a gente tá usando E por que que a gente vai abrir ela pra você Bom Hoje dentro da empresa Dentro do Plano Detox Hoje o Plano Detox Ele tá um pouco maior Do que ano passado Hoje a gente tem uma equipe grande Treinando Testando tudo aqui E fazendo as coisas Ficarem cada vez melhores Essa estrutura Que a gente vai te passar Foi um início da estrutura Criada Tem que dar o crédito pra ele Como afiliado Daniel Monge Que hoje ele faz parte da equipe Hoje ele é um dos integrantes Da equipe Por trás do Plano Detox Essa estrutura começou Com o Daniel Monge Como afiliado Estrutura Inicial foi parte dele E quando ele veio Pra dentro da empresa A gente pegou essa estrutura E começou a trabalhar nela E continua trabalhando nela Então A nossa proposta hoje Do Plano Detox É te fornecer estruturas prontas Pra você gerar tráfego E fazer dinheiro E hoje a gente vai te passar Uma das estruturas Que a gente usa Que é uma das principais estruturas Uma das estruturas Mais lucrativas Que a gente usa aqui hoje E isso vai se repetir Isso é um início É o início de um trabalho Que a gente vai começar a fazer E os parceiros Vão ser beneficiados com isso A nossa equipe de teste Ela vai testar Vai fazer Vai ver como funciona E vai te passar O troço funcionando Inicialmente A gente vai fazer isso Por Hangout E em breve Isso vai ser presencial Opa Tocaram a campainha É a pizza galera Relaxa A gente vai ficar Aqui até a tarde Então a gente pediu Uma pizza Vamos lá Inicialmente A gente vai fazer isso Aí online Em Hangout E futuramente A gente vai fazer isso Presencial A gente vai ter Treinamentos presenciais Também Então esse é um começo De um trabalho Novo Um começo De uma nova era Mais uma vez O Pondetox Vai fazer diferente Vai fazer história Como fez ano passado E continua fazendo A gente fez pra caralho Ano passado Continua no top 1 Continua arrebentando De vender Graças a você A nossa equipe Foda também Bom Vamos lá Então vamos começar Com a nossa estrutura Eu vou pedir Pro Cadu Eu tô olhando Pro lado aqui Eu vou pedir Pro Cadu Cadu você consegue Compartilhar A tua tela aí Nas páginas O Cadu vai Desenrolar ali As páginas dele E ele vai Compartilhar com você Ele vai te passar O passo a passo O passo desse funil A gente vai Também abrir Pra você Você vai fazer Um download De todo O nosso funil Com o passo a passo Hoje o Anderson Passou o dia Fazendo vídeos Pra te mostrar O passo a passo De como você vai Instalar De como você vai Criar seu anúncio Você vai Colocar seu criativo Colocar sua copy Colocar A ideia aqui É que você Bote dinheiro De um lado E sai dinheiro Do outro É muito simples É muito prático A ideia Realmente É que você Não tenha Muito trabalho Que você Pegue coisas prontas Coisas funcionais É E essa vai ser Nossa proposta Daqui pra frente Tá ok aí Cadu? Tô falando por aqui Bom, Cadu vai começar A falar pra você Cadu vai começar A falar pra você Do visitante Do usuário O que vai acontecer No fluxo dele E por que Essa estratégia Dá certo E por que Você vai usar Essa estratégia Como afiliado A partir de agora É muito importante Você estar aqui hoje Porque a gente Nunca abriu isso É A gente vai abrir Depois de muito experimento É muito importante Você estar aqui hoje E eu não sei De verdade Se eu vou deixar Esse hangout Aberto É Não me interessa Deixar esse hangout Aberto É Quem é parceiro De verdade Quem tá aqui hoje Merece receber isso Quem não tá Talvez Não vai ter acesso a isso É Então vamos lá Vou deixar Vou passar a palavra Pro Cadu E ele vai começar Aí A destrinchar O passo a passo Desse Desse funil Dessa estrutura Que você vai começar A gerar tráfego Pra ela Vai lá Cadu Fala aí Tá dando pra ver Direitinho aí Só me dá o ok aí Então Então galera Essa página aqui Ela é um quiz Bem simples O objetivo dela É esquentar O usuário A ponto dele Ver o vídeo Até o final Porque o que vem É o vídeo A cópia do vídeo É muito boa Então eu vou caminhar Então eu vou caminhar aqui Com vocês Sobre o funil Aqui rapidinho Aqui tem uma prova social Aqui bem bacana Que mostra as pessoas Pela cidade Tem a cópia aqui do vídeo Vocês vão dar uma lida Depois nela Tem a barra aqui De progressão Da pessoa Progredindo no vídeo E Vai dar o resultado Dele aqui Que tem uma cópia Que convence a pessoa Tá vendo aqui Ela dá uma introdução A história da Rose A Rose perdeu 47 quilos Em 6 meses E ele faz aqui Um pré-compromisso Com a pessoa Porque ela diz Que o vídeo Tem tempo limitado E que a pessoa Vai ter o direito De reservar a vaga Pra poder assistir A apresentação da Rose Até o fim Então a gente aqui Já cria uma conexão Com a pessoa E um pré-commitimento Com ela Pra ela ficar no vídeo Até o final Pra ela receber a oferta Ela vai terminar Clicando aqui E ela vai chegar Na página de vendas Que é uma página de vendas Diferente Da que vocês estão acostumados Aqui em cima Tem um exit intent Aqui Pra uma página De back De back redirect Mas isso aqui A gente faz depois É uma headline Totalmente diferente Baseada no que a gente Tá falando lá No final do quiz Um vídeo É um vídeo diferente Também Um pouquinho menor Do que aquele Que a gente já tem Aqui tem mais Uma prova social Eu vou dar uma atualizada Aqui pra vocês Pra vocês verem A página completa Porque ela tem Porque ela tem O conteúdo da página Que ela tem Um script Que ela marca O cookie do usuário E aí ele 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 Pera aí Só um pouquinho Quando ele volta Ele vê a página aberta Ou se ele atualiza Qualquer coisa Aqui tem o contador Que esse botão flutuante Aqui converte bastante A maioria 90% dos cliques Estão nesse botão flutuante E no mobile Ele também fica Então isso é muito bom Aqui tem mais Prova social Aqui na página E aqui tem Muita coisa Que já convence O usuário De que ele tem Que ficar De que o produto É bom E esses Esses Comentários Eles abrem Antes do botão Do vídeo Abrir O botão do vídeo Normal É 27 minutos A pessoa assiste O vídeo 27 minutos Então ela passa Por toda a cópia Do vídeo Até Elas receberem A oferta E aqui Os comentários Já abrem Nos 10 minutos Então a pessoa A pessoa ainda está Vendo o vídeo E aí ela já Começa a ser impactada Pela prova social Aqui dos comentários Cada pessoa Chega aqui na página E não conecte Com o vídeo A princípio Ela tem o O intent Aqui Popup Que vocês viram Deixa eu atualizar Aqui para ele aparecer Aqui ele tem O intent Que é Você vai perder A melhor parte Que a melhor parte É o vídeo Que a gente Fez um compromisso Com ela De ela ficar assistindo Aqui ela tem a opção De continuar assistindo E se ela Preferir Ler Sobre o assunto Ela tem aqui Quero ler mais E aí ela vai Para essa página Aqui Ops Espera aí Ela vai para uma página De Backer Direct Que deve estar Também não está aqui Eu vou abrir a página É basicamente Um vídeo de vendas Escrito Então ela tem Toda a introdução A história da Rose Jornada do herói Dela Tudo o que a Rose fez Só que ela também É bem Ela não é feita Para a pessoa A lei inteira A pessoa consegue Deslizar na página E conseguir Se conectar E saber o que a página Quer dizer Apenas pelas redlines Esse vício Era como um inferno Que vídeo Que vício Talvez você já tenha Adivinhado qual era Esse vício Nojento Que me dominava Só pelas redlines E pelos negritos A pessoa consegue ler Entendeu E aí É uma página Que está conversando Bem bacana Exatamente por causa disso A pessoa vê Em tantos textos Desses Ela não fica Travada nisso Tem que ler tudo E ela realmente sai Ela já vai Ela dá um passada De olho pela redline Ela escaneia A página Pelas redlines E ela pega Uma coisa que a gente Se interessa E pum Por exemplo Essa aqui é essa Infelizmente A realidade A maioria dos brasileiros Inclusive é minha A pessoa quer saber Que realidade é essa E aí Ela lê O parágrafo E tem tudo Tudo que tem no vídeo Tem aqui Todos os ganchos E a introdução A história Os gatilhos Jornada do herói Oferta A história do marco Da transformação E aí chega num ponto Que essa página Ela começa a vender Que é aqui Que ela começa A ter a prova social E falar do produto Se a pessoa Saiu do vídeo A pessoa ainda não Teve introdução Ao produto Então por isso Que essa página Tem de novo o produto Aí fala dos ciclos Como o Planetox Funciona E aí ela tem O primeiro botão E aqui Agora é mais Construção da oferta Para a pessoa converter Só agregando valor Jogando valor Lá em cima Mais o botão Mais prova social Garantia Mais botão FEC de tirar dúvidas E mais botão Então essa página aqui Está recuperando 70% do tráfego Que você perderia Que a gente estava perdendo E está convertendo Bastante Então a gente já estava Tendo resultado Mandando direto Para aquele funil E com essa página aqui A gente só aumentou O resultado de um tráfego A gente já estava Perdendo Estava indo embora E está fazendo Muita diferença Muita diferença mesmo E aí Aqui na página O botão Tanto aqui Como na página de vendas A pessoa vai O checkout O link não deve estar aqui Mas a pessoa vai O checkout Esse é o funil Novo Que a gente está Bom A gente está tentando Organizar aqui Espero que o Cadu Tenha Que tenha sido claro Com vocês Uma estrutura simples Que a gente Está testando E está funcionando Aqui Que a gente vai Abrir para vocês A gente só está tentando Ver a melhor forma De mandar tudo Quem quiser solicitar Essa Esse passo a passo O Cadu O Cadu não A Mari Ela vai Ela vai passar Para você Pelo Por chat Você vai falar Com a Mari Você vai pedir Para a Mari Ela vai te dar O suporte Para você instalar isso A Mari O Anderson Então você vai poder Colocar toda essa estrutura Para rodar No teu domínio Para ficar direitinho Para que você possa Só gerar tráfego Para ela E fazer sentido Para você Bom Vamos para a segunda Etapa disso aqui Se você quiser Se você já tiver dúvida Se você tiver alguma dúvida Alguma coisa Que você queira perguntar Já pode mandar Para a Mari Já pode mandar Para o Lá para o Facebook Ou aqui Para o YouTube E a gente Vai começar a responder Mas antes Eu quero falar um pouco Do Plano Detox Caps A gente Cadê o Plano Detox Caps Me dá aí por favor Algum O frequinho Bom O Plano Detox Caps Ele foi lançado agora Há pouco Em janeiro Ele foi lançado Você já deve conhecer Esses caras aqui Ele foi lançado Em janeiro E a ideia Era que ele fosse Um produto físico Ligado diretamente Ao Plano Detox Por isso que ele tem O nome Plano Detox É a primeira vez Que eu estou falando dele Estratégia Aberto Para os parceiros Ultimamente Quem tem falado Com você Sobre isso É a Amália Ele tem um nome Plano Detox Para ele Estar ligado A marca O Plano Detox Ele é uma marca Registrada Esse nome Plano Detox É uma marca Registrada E a ideia É que O Caps Se conecte Diretamente Com o Com o produto Digital Por isso Ele carrega a marca Por isso Ele A gente está tendo Um carinho especial Com ele Por isso que a gente Não está forçando Tanto a divulgação Dele ainda Apesar de ele Estar vendendo Para caralho Quem está Quem está Divulgando o Caps Sabe que ele está Vendendo para caralho Mas não está sendo O nosso Foco Fazer a venda Direta Do Plano Detox Caps Quem falou Com a Mária Agora Há pouco Essas Semanas Sabe Que ela tem Falado isso Para você O Plano Detox Caps Ele não Não foi Feito A ideia Do Caps Não é que Ele seja Vendido Separado Não é você Pegar ele Jogar para a página De venda E vender O carinho Que a gente Está tendo É que ele Seja vendido No upsell Do Plano Detox Por que? O Plano Detox É um produto Fácil de vender Quando você Você Acerta o Plano Detox Quando você Bota ele Na estrutura E joga Tráfego Para ele Ele é um produto Muito fácil De vender É um produto Que ele tem Uma conversão Muito absurda Não é à toa Que ele está Porra Já Sei lá Quase um ano No topo Das duas plataformas Ele esteve No topo Do Hotmart E hoje Ele é Top 1 Da Monetize Já tem tempo A gente só Tem deixado ele Off Justamente Pela Pela limpa Né Nos parceiros Para a gente Ter os parceiros Que a gente Realmente confia E Ele é de altíssima conversão Um produto De altíssima conversão Então a ideia É que a gente Melhore a conversão Do Plano Detox Para caralho A nossa equipe Tem forçado Muito a melhora Da conversão dele Para vender O caps no upsell É A ideia É que você Se preocupe Em vender Só o Plano Detox Porque se você Vender o Plano Detox Essa estratégia Está sendo traçada Para o dia 3 de março Do dia 3 Ao dia É nosso Nosso limite Do dia 3 ao dia 10 Vamos começar Os testes 3 a 10 de março Começam os testes Do que? O upsell direto A gente está montando Toda a estrutura Você vai vender O Plano Detox E o caps Vai ser vendido E você não Precisa se preocupar Com ele A ideia É que você Não se preocupe Com a existência Ou com nada Que você ganhe O teu dinheiro Só Divulga um E a gente Vende o resto E esse é só A boca A gente está preparando Muita coisa Para ser vendido Dessa forma Só um segundo A gente está Com um problema Rapidinho Vamos Só um segundo Gente O Cadu Caiu do Hangout Bom Vamos lá O Cadu Caiu Ele está voltando Bom Então Onde eu estava No caps A ideia É que a gente Se você tiver Dúvidas sobre isso Já deixa com a Mari Já vai falando Com a Mari E vai postando No Youtube Ou lá no Facebook A ideia É que você Não precise Se preocupar Com o caps E ele É só um produto A gente está Preparando um outro produto Que vai entrar Nessa esteira Também E é aquele modelo O Plano Detox É o produto De entrada E você Vai Poder Vender só ele Focar nele E o resto A gente resolve Bom Vou começar Vou começar Vou começar Aqui a Responder Algumas coisas Até justamente Do caps Mas O Henrique Já fez uma pergunta Sobre o caps Eu já vou responder Mas vamos Vamos só finalizar Aqui Então o Plano Detox Caps Ele é um produto Que foi feito Para upsell Ele foi feito Para ser vendido Depois do Plano Detox Ele também pode Ser vendido antes? Pode Ele vai ser vendido antes Só que o que eu estou Querendo te dizer É que não é Nosso foco agora Nosso foco A marca A marca O Plano Detox Para a gente É muito importante Quando você Trabalha Com o Plano Detox Quando você Trabalha Com a gente Você tem que ter Essa cabeça Você tem que ter A mentalidade seguinte Você está trabalhando Com uma marca Você não está trabalhando Com um produto Que foi feito Para morrer Daqui a 10 dias Ou daqui a 6 meses Ou daqui a 1 ano O Plano Detox Ele foi feito Para ser uma marca Para ser uma marca A longo prazo Então A gente precisa Ter alguns cuidados Por isso que a gente Você não viu E nem vai ver A gente usando Tem perguntas Sobre isso Por isso que eu estou falando Você nunca vai ver A gente usando Celebridade Você nunca vai ver A gente usando Imagem fake Você nunca vai ver A gente usando Esse tipo de coisa A gente trabalha Com o que aconteceu De verdade A gente trabalha Com depoimentos reais Com histórias reais Com tudo Tentando fazer O Plano Detox Ser o mais original Possível Né Algumas vezes Alguma coisa Sai da linha Mas a gente Tenta trabalhar Sempre assim Por isso Rafael Que a gente Uma pergunta aqui Por isso que a gente Não usa Precel fake Por isso que a gente Não usa essas coisas Mas continuando O caps Ele pode sim Ser vendido Pré Plano Detox Mas só daqui a pouco A gente vai se preocupar Com isso A nossa preocupação Inicial É vender o Plano Detox E o caps Na sequência Depois a gente Vira Mas aí Vende o caps E o Plano Detox Na sequência A ideia é cruzar Mas inicialmente O objetivo É esse É fazer a venda Do Plano Detox E o caps Ser vendido No upsell Você pode vender O caps Sozinho Pode Ele tá vendendo Pra caralho Quem tá vendendo O caps Sabe que ele tá vendendo Mas não é O objetivo Inicial Tá Ele foi Disponibilizado Pra teste Pra vocês Mas não é O objetivo Inicial Bom Vamos começar A responder Algumas perguntas Aqui É Que a gente Também vai pegando Uma linha De raciocínio Aqui No Hangout O Henrique Tá perguntando Pela percepção O público Do caps É um pouco Diferente Do original Mulheres mais jovens É que querem Emagrecer Da forma Mais fácil Henrique Então Henrique O caps Ele Ele tem sido Vendido Pro mesmo Público Do Plano Detox E o Plano Detox Também tem sido Vendido Pra mulheres Mais novas Tudo depende Também Da pegada Tudo depende Do teu criativo Com quem Você tá Comunicando Tem muita Cliente Do Plano Detox Eu não tenho Número exato Agora Eu posso Levantar Esse número E pedir Pra Mara Te passar Mas tem Uma grande Parte Das clientes Do Plano Detox Do digital Que são Abaixo De 25 anos Que são Mulheres Que estão Também Querendo Emagrecer Se conectaram Com a história Da Rose Ela sempre Foi gorda E Elas também Estão tentando Emagrecer E estão Tendo resultado O caps Ele realmente Ele tem Um jeito Mais fácil De emagrecer A ideia É que a gente Como eu disse Faça a ligação Do caps Pro Plano Detox Mas não Não é Uma prioridade Agora A gente Já está Fazendo Mas não Como a gente Quer Não é O padrão Plano Detox Quem compra O caps Já é A pessoa Já recebe Uma oferta Pro Digital Mas ainda Não é A prioridade A prioridade É o contrário Porque a gente Já tem 53 mil Clientes Mais Agora Sei lá 55 já Por aí Mil clientes Do Plano Detox Então A prioridade É virar O jogo Ao contrário Tipo Pegar As clientes Do Detox E jogar Elas Pro caps A gente Ainda Não Começou A testar 100% Das leads A gente Testou Cerca De 20% Das leads Por isso Que muita Gente Ainda Nem Viu O caps Então Sobre Esse lance Do Mais jovem Mais fácil Realmente Madurecer Engolindo Cápsula É mais fácil Só que Existem Existem Poréns Nessa história É É milagre O Plano Detox Capsule Ele emagrece Sim Mas não Tanto Quanto Ele Trabalha Se ele trabalhar Junto Com o Plano Alimentar Ele vai vender Pra caralho Ele vai ter Resultado Pra caralho Só que Que a gente Precisa Entregar Realmente Resultado Tá ligado O Rafael Guedes Perguntou Se a estrutura Do caps É a mesma Do digital Então Rafael A estrutura Do caps A gente Tá trabalhando Com uma estrutura Muito semelhante Ao digital A gente Tá trabalhando Com uma página De venda Uma página De venda Completa Que a gente Que a gente Disponibiliza Na monetize E o O pré-cell Dele É o criativo Mesmo A gente Tá Tá com Um criativo Forte E tá vendendo Pra ele Só que Como eu falei Ele tá vendendo Bem Mas o legal É você vender O digital Pra que a gente Venda O caps Pra você Mas ele Realmente Ele vende Muito bem Se você quiser Continuar vendendo Ele Se você quiser Vender Só ele Pode vender Mas eu tô te passando Aqui A visão Da empresa Qual é a nossa Visão Hoje Nossa visão Hoje É trabalhar Dessa maneira Que eu tô falando Digital A gente Vende o caps Daqui a pouco Depois do dia 10 A gente vai virar O contrário Vai forçar A venda Do caps E vai colocar O digital Como opcial Fazendo o cruzamento A gente tá Porque isso tudo Depende de estrutura De software Também A gente depende De software Depende da monetize E a gente tá Preparando essa estrutura Pra ficar Top Ficar padrão Plano Detox Do Rafael Guedes Tá perguntando de novo Tá sendo enviado O tráfego Mais propriação Do Plano Detox Digital Sim A gente tá enviando Muito tráfego Pra precial Pra essa estrutura Que a gente mostrou Pra você Que o Cadu Mostrou pra você E do Do caps A gente tá variando Tem uma precial Você pode pedir A precial Pra Mari Ela tem A precial Do caps E A precial Esquenta Ele tá funcionando Ela esquenta Pra venda Pra venda Mas pra página Completa Mas não é Não tá sendo Não tá Ganhando Tanto assim De mandar direto Tá ligado Então A gente A gente Não tá Falando Essa é A estratégia Foda Porque Dos dois jeitos Tá vendendo Bem Tá vendendo Pra caralho Então a ideia É Que a gente Realmente Mostre uma estrutura Quando a gente Validar Vai falar Porra Essa estrutura É melhor Do que todas Por enquanto O caps Todas as estruturas Estão vendendo Bem Ele Então tá Difícil ainda Te falar Porque é novidade Então novidade Vende pra caralho Então a gente Tá tentando Ver ainda Qual é a melhor Estrutura O Plano detox Ele ainda Tá vendendo Bem mais Que o caps O caps Apesar de Tá Absurdo Tá vendendo Bem Top 3 Na monetize De produto físico Tá vendendo Muito bem Só que Ele O digital Ainda vende Mais E eu acho Que esse Essa A gente Tá acreditando Muito Trabalhando Muito nisso Que essa Virada Essa Oficial Que vai ser Um monstro Que vai fazer Você Porra Pular Pro Sete Dívidos Tá ligado Porque Essa virada A gente Trabalhar Com as viradas Pra você E você Se preocupar Só com um produto Que vai ser O grande segredo Perguntas Mária Me atualiza A Mária Tá demorando A que me manda Pergunta Eu tô Com o chat Aberto Não tô Com tudo Aberto Aqui Então Como eu tô Dizendo O Caps Ele tem Uma Pressel Ele tem Um artigo De pressel Tá muito Bom Tá funcionando A Mária Tem ele Ela pode Passar E Ele esquenta Pro Caps Mas A gente Ainda não Vende O Plano Detox Tão Forte Como a Gente Quer Depois Do Cap A Ideia É fazer O Contrário Deixa eu Ver Perguntas Aqui Como é que Mandaram Mais É Estão Perguntando Aqui Sobre Então O Blog Da Rose Se você não Conhece Blog Da Rose .com .br Blog Da Rose .com .br Rose Com I Esse Blog Ele Todos os Artigos Que estão Lá Podem Ser Usados Por Você Todo Conteúdo Que tá Nele Pode Ser Usado Para Que Você Tenha Resultado Se você Precisar De Qualquer Link Que Tá Lá Se você Precisar Que a gente Coloque Esse Link Dentro Da Monetize A gente Coloca Para Você Ter O link O link Dinâmico De Afiliado A Ideia Daquele Blog É Todo O Conteúdo Dele A A gente Envia Por E-mail Para Os Afiliados Para Os Afiliados Para Para Os Clientes Para Que Eles Se Alimentem Pelo Funil Para Que Eles Continuem Sendo Sendo Cultivados Para Que A 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 menos com o orgânico que tem uma outra equipe trabalhando com isso então ele pode falar bem sobre bloqueio estão perguntando aqui em relação a bloqueio qual é o mais vantajoso trabalhar e qual estratégia a gente está usando Cadu? Fala galera, voltei aqui e deu uma caída em relação a bloqueio um funil com quiz esse novo que a gente está mandando para vocês está bem interessante bloqueio a gente sempre tem mas as contas estão durando bem mais e está convertendo bastante então mandar para esse funil novo que a gente está passando para vocês é bem bacana com relação a bloqueio de Facebook que ele está passando muito bem as contas estão durando bem mais tem uma outra pergunta aqui do Anderson Giovanni qual a sua orientação para vender no Plano Detox no Tabula? alguma preceção específica? então Giovanni essa a orientação é seguir esse funil aí o Tabula é bem melhor mandando para uma preceção esse funil aí já está bem validado lá eu mesmo testei e eu aconselho vocês a usarem esse funil lá bem melhor no Facebook vocês ainda podem variar mandando página de vendas o Quiz mas no Tabula eu aconselho muito muito, muito, muito mesmo esse funil do Quiz porque ele está convertendo bastante e é bem melhor lá do que a página de vendas pelo menos nos testes que eu fiz mas você pode testar também precisei descobrir que está melhor me fala bom, Cadu sobre sobre cloker essa é uma pergunta sempre feita está aqui já de novo ela ô cloker bendito estão perguntando se você se pode mandar para o Quiz gerato sem cloker e para a página de venda do Caps também sem cloker se pode vou deixar com o Cadu de novo ele está testando ambas as páginas sem cloker é, então pode pode sim a página do Quiz é muito muito segura bem tranquila ele vai ela ela converte bem e não tem tanto bloqueio igual eu falei ela está segurando bem mais as contas porque você não está mandando direto para um vídeo de vendas ela não é agressiva não tem vídeo de vendas contra o play lá ela você está mandando o tráfego para uma página com conteúdo que é o que o Facebook quer e aí o próprio lead ele vale e se qualifica para poder passar para a próxima etapa do funil então você pode mandar para o Quiz sem cloker com certeza e para a página do Caps também porque como eu falei não é uma página de ESL não tem vídeo ela é texto ali você está mandando um lead para o conteúdo nessa página especificamente não tem nem botão de venda porque a pessoa clica para poder ir para outra página do Quiz então essas duas páginas elas servem para isso muito bem bom então Cadu você estão perguntando aqui eu estou com pizza gente por isso que eu não liguei a câmera você está usando isso no Tabula estão perguntando sobre o Tabula aqui se você está conseguindo usar o Quiz no Tabula ou se você está conseguindo vender o Caps no Tabula todos os dois com o Pressel a Pressel do Planetox o Quiz rodando muito bem lá e a Pressel do Caps também que a Mari tem lá para passar para vocês eu já testei todas as duas todas as duas converteram só que como o Marcio falou no início a gente está focando bem mais na venda direta do Planetox para trabalhar o Upsell então no Tabula eu indico mais o Planetox com o Quiz que é o que mais converteu bom vamos lá então pergunta aqui se o Upsell também está tudo integrado sim o Upsell a ideia é que ele esteja todo integrado você venda o Caps e você venda o Detox e o Caps seja vendido e ao contrário também como eu disse depois do dia 10 de março vão começar os testes inversos o que vai ser você vender o Caps e a gente vender o Detox então vai ser tudo integrado a Monetize direto lá você vai vender um produto a gente vai vender os outros esse é só um dos produtos como eu disse em dezembro quem ia continuar se você não é se você era afiliado em dezembro você lembra que eu falei isso a gente estava trabalhando em 2017 nosso objetivo é esticar essa esteira e a gente está trabalhando com isso produtos de qualidade produtos que vão dar bastante retorno para você retorno financeiro para você por isso que a gente está colocando aos poucos as coisas e testando dentro do nosso laboratório isso aqui está virando um laboratório de teste por isso que a gente está fazendo devagar para te entregar realmente o que está funcionando como esse funil estão perguntando aqui qual o link do funil como eu sei que tem muita gente que está assistindo que não é nosso afiliado que está aqui só para saber o que eu estou fazendo eu pedi para não colocar o link do funil aqui eu pedi para os afiliados parceiros pedirem o link para Mari por isso que o link não está aqui e nem vai estar aqui o link tem que falar com a Mari os afiliados os parceiros do Plano Detox vão receber esse link vamos lá a partir de quando vocês vão ter acesso a um novo material o Sérgio está perguntando então Sérgio como eu disse o material você pode solicitar para a Mari a Mari está mandando para cada pessoa é um press kit pronto e vai ser esse o padrão do Plano Detox a partir de hoje press kit na tua mão você vai pegar e instalar acabou a estrutura está pronta só ligar o botão e ganhar dinheiro Rafael se eu posso repetir a estratégia cara cara então fala com a Mari que ela vai te dar a estratégia completa aqui a gente passou bem rápido por ela a gente só desenhou para que vocês puderem entender mais ou menos o que está na nossa cabeça mas a estratégia certinha montadinha está no press kit que a Mari vai passar então pode ficar tranquilo tranquilo e eu vou pedir para a Mari depois disponibilizar o replay para quem estava aqui Caio César vamos lá é para mandar para essa página de venda nova sem passar pelo quiz eu entendi a pergunta agora aqui então responde então Caio não você pode testar ela direto também mas o que a gente está aconselhando aqui é ela primeiro passar pelo quiz entendeu ela é é assim que ela funciona ela é feita para funcionar dessa forma você pode testar direto mas o que a gente aconselha o que a gente faz é mandar para o quiz para o quiz mandar para ela porque o quiz já vai aquecer a pessoa como eu falei quando eu apresentei ela para ela ele a pessoa ver o vídeo até o final os 27 minutos do vídeo é o que interessa e é os 27 minutos do vídeo que faz a pessoa converter então passa pelo quiz para ter maior retenção na página de vendas é isso bom vamos lá segmentação é um assunto aqui foi abordado já já é a quarta ou quinta pergunta sobre segmentação então a gente tem que se posicionar sobre isso Carlos Eduardo Amaral eu vou deixar o Cadu falar com você sobre segmentação como é que ele está segmentando Facebook eu não sei se já está pronto os testes da segmentação do Tabula e a gente está fazendo um teste nisso não sei vou deixar o Cadu falar com você sobre isso vamos lá do Facebook você a gente usa o aberto sempre usou só que não é assim caramba um público para sempre não você pegou um criativo e você fez funcionar nesse público de 5 a 60 anos por exemplo porra quero escalar minha campanha você vai ficar fazendo 25 a 60 anos para sempre não você pega e você testa sei lá um lookalike se você consegue com a Mário se você está fazendo bastante de venda você consegue pega e testa você pega lá no Facebook lá você consegue botar no breakdown das idades e você vê qual idade está tendo mais conversões no Curse aí você pega pô você vê 25 a 34 está tendo muita conversão aí você pega e segmenta só lá entendeu a princípio para começar para você ter resultado mais rápido e ter mais o público otimizar melhor ter mais público para alcançar a gente indica o aberto em 5 a 60 anos esse é o vai na fé depois ali para você continuar escalando você testa outros públicos entendeu esse é o recomendado tem uma pergunta aqui do Alex Monteiro sumiu sei lá não consegui achar o Alex eu estou vendo aqui o Alex ele deixou algumas perguntas duas já foram respondidas mas ele deixou uma aqui Cadu como está o Roy no tabula é o Roy afiliado 80% lá esse é o Roy médio é bom vamos lá o Arilson está perguntando tem um canal que considera o bom no YouTube qual seria a melhor estratégia para o orgânico usando o YouTube cara Arilson Cesar melhor estratégia para o orgânico no YouTube cara o orgânico no YouTube eu vou emendar a tua pergunta com a pergunta do Rodrigo Yoko que é sobre AdWords e também quem está perguntando aqui sobre SEO sobre o orgânico de Google bom vamos lá orgânico Google orgânico YouTube e AdWords eu 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 trato na minha cabeça existem dois tipos de afiliado quem já me viu palestrando já viu que eu falo isso já falei isso em alguns eventos existem dois tipos de afiliado o afiliado passivo e o afiliado ativo parece meio estranho isso mas é real qual é o lance o afiliado ativo é aquele afiliado que gera tráfego para as campanhas que faz o negócio girar e existe o afiliado passivo o afiliado passivo é o que espera o cliente o prospect visitar ele para que ele faça a venda então eu tenho um cara que leva o cliente o prospect do ponto A a página de venda e eu tenho o cara a gente tem o cara no mercado que espera o cliente cair para o AdWords ou para o orgânico que é o cara passivo é o cara que não é um ativo ele está só esperando alguma coisa cair ali esse tipo de estratégia é legal? é eu só fiz muito hoje não faço mais porque eu não consigo ter tempo para fazer eu só faço para o plano detox a gente só faz para o plano detox mas é uma estratégia que eu não tenho como te garantir quando você vai ganhar com ela essa é a real porque o que acontece cada vez mais a gente está trabalhando para fazer o cara para o afiliado ativo reter o tráfego dele para o cara não perder a venda naquele momento para o cara não perder a venda para o passivo para ele não perder a venda para o orgânico para ele não perder a venda para o YouTube a gente não proíbe isso nunca foi proibido o AdWords ou o YouTube ou o Google só que a gente também está trabalhando lá então você está concorrendo com a gente o Google hoje a gente trabalha forte o YouTube a gente está começando a posicionar o AdWords a gente está me dando alto então é um trabalho que você está disputando com a gente e você também está esperando a coisa acontecer e cada vez mais nessas estruturas que a gente está trabalhando a gente está fazendo com que o afiliado ativo perca menos para que ele não perca a venda para o afiliado passivo então se eu te se eu te falar porra aquela estratégia para o orgânico do YouTube é ótimo eu não sei cara eu cada vez mais a gente está tentando segurar esse tipo de estratégia e inibir esse tipo de estratégia então é complicado agora você pode ser um outro tipo de afiliado que é aquele afiliado que não está otimizando para o plano detox por exemplo ou que não está otimizando para o plano detox caps não está otimizando para coisas que só vão ser buscadas se o afiliado ativo fizer o tráfego que são como se você tem um artigo um vídeo no YouTube do tipo como emagrecer com sucos detox e ele está lá no topo ou dietas detox ou sucos para emagrecer ou emagrecer rápido ou como emagrecer esse tipo de busca mais abrangente aí sim aí você consegue levar tráfego massivo para dentro do plano detox entende? porque aí você não está esperando a busca do plano detox ou esperando a busca do plano detox caps ou do você está trabalhando em cima de uma busca mais genérica que muita gente está fazendo e você está levando o tráfego qualificado então se eu tiver que falar porra essa estratégia é foda essa estratégia é foda se você tem lá um vídeo no YouTube porra como emagrecer rápido caralho essa é a estratégia como emagrecer tem que fazer análise de busca lá dentro do YouTube mas se você tem um artigo como emagrecer com sucos detox se você tem isso no YouTube ou se você tem no YouTube sucos para emagrecer ou cápsula emagrecedora cápsula detox porra enfim estou chutando mas você tem que fazer uma pesquisa sobre isso esse tipo de vídeo artigo caralho roda pra caralho agora o que eu quis é fugir do do passivo cada vez mais isso vai ser combatido as pessoas querem converter de primeira e cada vez mais as estruturas vão estar preparadas para converter de primeira ou reter que é uma coisa que a gente vai falar bastante mais pra frente mas a retenção vai acabar inibindo a prática passiva porque não vai sobrar venda ainda mais mas com a monetize fazendo o money link da monetize funcionando muito bem então isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente mas a retenção ela vai ser cada vez mais agressiva bom vamos lá cara Bruno Pacheco Bruno abraço meu amigo cara Bruno é foda tá falando com o Cadu fala Cadu estou rodando campanha só pra mobile eu tô lendo a pergunta aqui não entendi nada Bruno caralho não entendi porra nenhuma manda essa pergunta de novo aí verifiquei sua conta 003 o que você tá falando fala comigo eu não entendi também fala comigo no inbox que a gente vê isso aí porque tá meio complexo manda um print no inbox sei lá pra ver o que é isso vamos lá bom Carlos Carlos é pra você Cadu Carlos Eduardo Amaral pode mandar pra ele Carlos Eduardo Amaral ou então chama ele de Amaral que ele gosta qual a estratégia mais recomendada por você que tá convertendo mais manda isso Carlos Eduardo cara Facebook né Facebook é um monstro é Facebook com esse funil aí que a gente tá mandando pra vocês cara eu tô vendo aqui um monte de gente perguntar a gente entregou o negócio pronto é só copiar e colar já tô vendo aqui um monte de gente querendo mudar fazer um monte de alteração um monte de coisa da cabeça de vocês a gente tá entregando isso aí é porque a gente gastou um tempo testando e validando isso essa é a estratégia que mais converte então usa ela é é isso sabe a gente é o que o Cadu falou a gente passou muito tempo testando cara foram mais foram quase 200 mil reais em teste então não é uma coisa que a gente acordou hoje e falou isso tá funcionando né são 200 mil reais pra testar uma estratégia então é uma estratégia funcional fora o tráfego orgânico né então a nossa proposta daqui pra frente é enfiar dinheiro nas estratégias pra entregar pra você o que tá funcionando se a gente tá te entregando a porra é porque a gente sabe que tá funcionando do jeito que tá ali né as modificações que tinham pra fazer a gente já fez né os detalhes já tão lá tudo já foi feito fora os gastos e investimentos em equipe pra fazer essas porra o investimento financeiro foi alto então a gente sabe o que a gente tá falando confia pega a porra e testa se não der certo a gente conversa mas vai dar mas se você tiver dificuldade primeiro testa porra vamos lá Michael Nascimento vocês tão fazendo remarketing facebook e adwords agora não a gente não tá fazendo nem remarketing nem no adwords nem no face a gente já fez muito remarketing no facebook nesse momento nosso foco tá nessa conversão inicial a gente vai trabalhar mais com funil de remarketing e a gente vai passar também os funis de remarketing que estiverem funcionando aqui vamos lá cadu cadu chama de amaral cadu lookalike versus segmentação por interesse no geral o que dá mais certo vai cadu cara interesse já foi sei lá quando o março começou 2014 tá meio ultrapassado cara por aí cara era a época do aquele negócio como é que era facebook audience insights audience insights eu não vejo isso há muito tempo né pois é então cara lookalike e aberto interesse não tá com nada não pra começar eu recomendo mais aberto e depois porque aí você vai ter mais tráfego com menor custo né vai jogar no funil que converte joga o tráfego lá cara antes de vocês falarem alguma coisa bom desculpa eu achei que você tinha acabado e aí depois que você tiver vendendo mais você vai escalar você pega um lookalike das suas vendas com a Mari e aí você escala com o lookalike também entendeu bom vamos lá Richan Alexandre faz sentido colocar um opt-in logo no fim do quiz e tal cara é um teste que a gente tá fazendo só que a gente passou pra você o teste que mais tá funcionando né dois testes que a gente fez esse é o que funcionou melhor então usa isso a gente vai testar os outros funcionando a gente vai te passar os outros eu quero que vocês entendam o seguinte a gente tá entregando a porra mastigada é só pegar a caralha colar e fazer tá muito mastigado eu nunca vi um produtor fazer essa porra eu nunca vi nenhum produto fazer isso pegar uma estratégia mastigada enfiar na tua cara e falar faz é só apertar o botão e ganhar dinheiro cara é é essa proposta é fazer cada vez mais isso investir pra caralho e entregar pra você essa porra funciona pega essa porra aperta o botão e faz dinheiro então bora mas Rishan é só pra contar eu não sei como pronuncia cara desculpa se eu estiver pronunciando errado tá é mas a gente tá testando também isso e a gente já já vai ter dados só que de todos os dados dessa esse 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 funil que a gente tá te entregando é o que mais funcionou mas tem outros já rodando e que estão chegando próximo a ele mas vamos lá tem alguma recomendação pra anunciar pelo AllClicks é próprio Rishan Alexandre vou te chamar de Alexandre cara eu acho que é melhor eu não sei se eu tô falando direito é então cara o AllClicks cara eu já trabalhei com o AllClicks não tem um pra trás eu nunca mais trabalhei com ele nem o Cadu aqui a gente não tá usando o AllClicks mas cara é uma ideia é uma ideia é eu não tenho recomendação pra te dar porque eu não tenho dados pra te dar né eu prefiro não 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 te passar expectativa por eu não ter dados mas a gente pode testar cara Lucas Guimarães é o Lucas? ô Lucas saudade de você Lucas caralho várias cachaças hein palhoça Lucas já já a gente se vê bom Cadu que tá convertendo mais Mobile ou Desk tanto ebook como caps mano eu falo se Cadu quiser falar pra falar os caralho os dois tão convertendo bem pra caralho mas fala aí Cadu Cadu que tem mais dados ele colhe dados ele fica igual retardado olhando o planilho o dia inteiro então ele sabe mais o que que tá conversando vai lá Amaral cara eu sempre rodei muito muito Mobile mas depois de estar mais interno aqui agora testar mais muito mais tudo tudo mesmo eu tinha mais desconfiança com o desktop mas agora não tenho mais não o desktop também arrebenta muito 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 ele tem aquele aquele o intent lá no checkout lá nosso aquilo lá converte pra cacete o checkout então eu hoje nunca deixo de rodar nada sem rodar nos dois os dois você pode ir com fé bom vamos lá ficou loucas realmente o Cadu tinha muita resistência é até legal você falar de desktop porque o Cadu tinha muita resistência cara com o desktop a gente batia muita cabeça com essa porra de desktop até que porra ele viu na pele que o bagulho é foda o Cadu é um cara que testa muito então é muito legal falar com ele é muito legal trocar com ele pela quantidade de testes que ele faz esse cara testa muito vamos lá Alexandre Colares qual a média do ROI no facebook e ads cara o ROI no facebook e ads é astronômico o cara é quase duas vezes o do tabula né todos os testes que a gente fez no face quase dobrou em cima do tabula o tabula ele chega de 60% a 80% se não me engano o ROI está 80% segundo o Cadu me passou agora naquela hora ele falou até pra vocês também normalmente do face ele ele cara ele avança mais sobre isso ele chega a dobrar ele chega a 160 150 200 com o quiz está entre 150 e 200 é tem caso a conversão é muito alta oi desculpa não ouvi a conversão é muito alta sim pra caralho tem casos isolados inclusive de afiliado com 350 300 tá ligado então o importante é que o ROI é foda mas é aquilo a gente também tem que baixar um pouco a expectativa né um ROI porra 100 cara caralho é um ROI 100 tá ligado se você bota mil reais de um lado sai dois mil do outro é como se você botasse um real de um lado e sai dois reais do outro então um ROI 100 já é caralho tá ligado mas também não espera é aquele negócio que eu já falei em vários hangouts várias vezes caralho não acha que você vai botar 100 reais hoje e vai sair 200 amanhã porque não vai tá ligado trabalha com com o tempo tá ligado deixa o pixel otimizar deixa a coisa acontecer fica aí 3, 4 dias até ele começar a otimizar não é assim bota 100 hoje e sai 200 amanhã ele precisa encontrar o público e ele precisa acertar mas também quando o pixel acerta fudeu vamos lá a gente tava é curioso falar isso é só uma curiosidade a gente tava até falando isso outro dia que eu tava com um grupo de amigos o Plano Detox é um produto que ele não vira do dia pra noite não é um produto que você vai botar 100 reais hoje vai ser 200 amanhã ele é um produto que ele ele pega tração 3, 4 dias depois só que também quando ele pega tração cara puta que pariu cara quando ele pega tração ele vende como caralho ele vende muito só que ele é um produto pra gente como culhões tá ligado ele é um produto que tem que ter paciência você demora um, dois, três quatro, cinco aí ele vai aí ele vira quando ele vira fudeu quando ele vira é foda é lindo é foda de ver a gente passa por isso também com o Traffa direto a gente fica olhando a gente caralho um, dois, três quatro, cinco dias e a porra não vira e do nada cara do nada aquele bendito daquele mar que acerta o cara mas fudeu aí a porra é doida vamos lá é Maicon Nascimento mesma pergunta do Lucas Guimarães Face Mobile ou Desk cara joga nos dois os dois tão vendendo pra caralho Rafael de Freitas Cadu quando você falou de início deixar o público aberto você se refere também a Desk e Mobile Cadu divisão de campanha por Adset e por conta não então isso aí que o Márcio falou agora você vai criar um conjunto pra cada de preferência uma conta de anúncio e uma campanha pra cada vai pegar a tua você criou o BM você tem duas contas uma conta tu pega a campanha pra desktop conjunto de anúncio lá com a idade e um anúncio na outra você vai copiar exatamente tudo que tem na primeira só vai mudar a segmentação o dispositivo pra mobile sempre tentar separar o máximo possível que você puder pra fazer a conta durar mais é eu perdi deixa eu ver um Cadu vamos aqui olha só só pra gente emendar o assunto o Rafa o Rafael o Rafael Freitas desculpa Rafa já tô pegando intimidade o Rafa Freitas e o Rafa Guides é bom vamos lá Cadu você falou do público aberto beleza aí você disse pra segmentar mobile desk e aí logo depois Cadu eu vi aqui nas perguntas já tem o Guides desculpa se não é assim que pronuncia ele falando também de subir anúncio conjunto os headsets e tal dá uma palinha sobre o headset sobre como você sobe as contas e o headset só pra gente ter uma ideia então essa introdução que eu já dei pro Rafael Freitas ali né que você tem eu separo por conta as campanhas e conjuntos por conta então caramba eu quero fazer um conjunto que eu vou lookalike uma conta pra isso eu quero fazer um outro conjunto fazer um conjunto que eu vou botar lookalike desktop um conjunto pra isso um outro conjunto que eu vou botar lookalike mobile outra conta pra isso um conjunto que eu vou botar aberto desktop uma conta só pra isso um outro conjunto que eu vou botar desktop mobile uma outra conta só pra isso separo as campanhas e por máximo de contas que eu puder pra se aquela conta ali cair eu não tenho problema eu nunca rodo simultaneamente duas campanhas numa mesma conta entendeu então é isso aí que você falou só que eu faço por contas separadas sei lá eu quero subir 10 versões diferentes eu uso 10 contas diferentes e cada conta roda ali e aí depois disso eu filtro o que a conta me deu de resultado eu paro eu tô limpando o choque a pergunta aqui eu vou ter seguido do Jefferson Cortida Cadu perguntas sobre o Facebook para ter parâmetro aqui quanto tá pagando no clique de uma campanha rodando com ROI positivo cara isso é completamente relativo porque se a campanha vai ter ROI positivo ou não não depende do custo por clique depende da taxa de conversão dela então tipo eu posso pagar se você tá no clique se tá convertendo a taxa de conversão do outro lado tá compensando isso não faz diferença o custo por clique entendeu lógico que a gente quer um custo por clique menor quanto mais a gente puder para poder ter mais volume de tráfego com custo pagando menos e o CTR que influencia no custo por clique mas o custo por clique não influencia no ROI se a taxa de conversão tá boa então fica assim falando caramba eu tenho que ter um custo por clique de um centavo um centavo não necessariamente se a taxa de conversão tiver boa que você vai ver com a companhia rodando o custo por clique fica indiferente custo médio de cada venda então também é a mesma coisa ali é relativo mas no Facebook com esse funil novo que a gente tá tendo tá com 150% de ROI então 150, 200% a média então a cada venda tá saindo ali a 20, 30 reais qual a porcentagem de conversão clique no funil eu fiz venda realizada caramba então você tem um público sei lá desktop e lookalike aí você tem outro público aberto desktop esse público aqui pra esse criativo X ele tem uma taxa de conversão esse outro público ali pro criativo Y tem outra taxa de conversão então qualquer número que eu te falar aqui não necessariamente vai ser verdade pra você você tem que rodar os seus números e conhecer os seus números pra você melhorar os seus números não os meus números entendeu eu nem sei que taxa eu posso falar disso porque estou completamente arbitrário depende do que está acontecendo na campanha tem um período por exemplo a campanha começou hoje a minha taxa de conversão média das outras campanhas é 3 a campanha começou hoje vai ser 3 não vai então não toma isso como muito parâmetro a taxa de conversão dos boletos essa é a taxa aqui do funil nosso ela varia entre 18 e 23 25 os boletos estão convertendo bem e qual a porcentagem de vendas no cartão isso também isso depende do teu anúncio e do público que você está teguando tem público que emite muito boleto mas paga tem público que paga muito no cartão e não emite nem boleto por exemplo público do iPhone galera que você segmenta você taguei o iPhone a galera nem emite boleto praticamente é só cartão direto então também isso é proporcional ao que você está segmentando mais perguntas aqui é o do Jefferson acabou taxa mais o Jefferson taxa de conversão global de boleto está em esse início de ano não está foda para caralho não está em 18% essa taxa já foi bem melhor mas a gente está trabalhando nisso a gente está investindo nisso só que também o Plano Detox é um produto que tem boleto para caralho chegam a ser às vezes 400 por dia 300 400 então a gente tem um trabalho muito macio de recuperação de boleto aqui mas com um produto que emite 400 boletos por dia a gente não está conseguindo ter uma taxa de 30% até não sei muito se eu acredito nessas taxas aí a gente já teve 28 29 mas já tivemos até 35% de taxa de conversão de boleto quando a gente imprimia 10 20 30 aí é fácil mas num produto que está sendo tão massivo como o Plano Detox é difícil fazer essa conversão chegar está difícil a gente está com 18% na dificuldade e está conversando bem para caralho na minha opinião está bom não está ótimo mas está bom tem tem afiliado que está com 30 32% de taxa de conversão de boleto porque ele emite pouco boleto então vai variar de acordo também com o público do afiliado por exemplo você quer uma curiosidade foda do caralho quem está vendendo pelo Tabula tem mais conversão de boleto do que quem vem pelo Facebook não sei por que mas quem está no Tabula paga mais boletos não sei por que o filho da puta faz isso é uma curiosidade que a gente ainda não entendeu não sei se o do Tabula é mais comprometido que o do Facebook o Facebook é mais impulsivo eu não sei mas a gente tem trabalhado bastante há muito tempo a gente já trabalha muito nessa nessa porra mas a conversão é boa a conversão não é ruim só que pode melhorar na verdade tudo pode melhorar mas a gente trabalha bastante nisso tem afiliados como a gente libera também os dados do comprador tanto do Caps como do do Detox do Digital tem afiliado que tenta recuperar o seu próprio boleto também isso é uma puta jogada o cara vai no WhatsApp e tenta recuperar vai pelo telefone pelo WhatsApp pelo e-mail vai pela casa caralho mas ele tenta recuperar o seu próprio cliente cara isso não é errado isso não é ruim isso é bom o Plano Detox te paga quase 100 reais por comissão de venda você ter o teu cliente no teu WhatsApp e você falar com ele porra se você gastar 2, 3 minutos por cliente e você conseguir subir tua taxa de conversão de boleto pra 30% pra 25% pra 22% fugindo um pouco da taxa global do Plano Detox sendo um pouco fora da curva 4% a mais às vezes faz uma diferença do caralho então também faça um pouco é legal é legal pra caralho tem afiliado fazendo isso e tá se beneficiando com isso pra caralho o list tá quente cara converte vamos lá tá aqui para me perder ah é Carlos cara eu odeio falar sobre nome porque eu não sei como é que fala as coisas Carlos Cleuson não sei mano foi mal não sei se é Cleuson Cleuson é bom Youtube Ads também tá conversando bem cara tinha um afiliado nadando de braçada no Youtube Ads ele parou de vender isso foi no final do ano passado depois dele ninguém mais foi lá nem a gente a gente não tá com tempo de ir lá então fica a dica vamos lá Iris Figueira houve perda pra vocês com uma nova atualização do Facebook muitos blocos Iris bloco no Facebook cara isso é normal vamos lá atualização no Facebook não é a primeira vez que o Facebook atualiza desde que eu tô no mercado e acredito que muita gente tá me assistindo e aqui até nessa sala já passou por outras atualizações do Facebook cara isso é normal pra caralho acontece o Facebook atualiza fode a vida de todo mundo isso é normal o negócio é ter resiliência cara a gente tomou bloco em tudo pra não dizer que a gente não se fodeu a gente perdeu todas as nossas contas perfil perfil antigo tinha um perfil do Cadu que era aquele perfil brilhante foi pro caralho também a gente perdeu tudo mas tá tudo bem acontece vai acontecer de novo comigo com você com quem se propor a trabalhar nesse mercado pra trabalhar nesse mercado tem que ter culhão eu sei que você é mulher mas eu vou mostrar dizer isso pra coragem a galera riu aí eu sou espontâneo até demais pra trabalhar nesse mercado tem que ter resiliência vamos falar bonito porque acontece acontece você vai perder conta a gente perdeu tudo e tá tudo bem a gente perdeu tudo e agora tá com um monte de conta de novo não tem problema com investimento mínimo caralho perdi o nome com investimento mínimo no dia de hoje pra começar a virar com essa estrutura quem fez a pergunta gente? Fábio não tem sobrenome Cadu então Facebook que é o que eu recomendo todo mundo começar por lá porque o Tabu você tem que ter muita bala na agulha cara é o que eu recomendo pra qualquer campanha pra todo mundo que venha falar comigo 100 reais por dia é um valor aceitável você aguenta e qualquer venda você já tá ali já empatou e duas vendas você já tá com 100% cara você começa com 100 desktop mobile então você vai investir 200 por dia 100 em cada campanha se alguma campanha converteu e deu resultado você dobra o investimento converteu deu resultado de novo você dobra o investimento você vai assim até o máximo que você aguentar entendeu? essa é a estratégia de escala nessa estrutura porque ela vira muito tem aqui da Priscila a próxima somente quem trabalha com estrutura própria poderá trabalhar com a estrutura que está fornecendo hoje ou colocarão também em mix da monetize não vamos lá vamos lá Priscila a gente debateu muito sobre isso hoje se a gente ia liberar a estrutura na monetize ou não daqui pra frente todas as estruturas a gente vai liberar a gente vai liberar uma porta de entrada que vai ser a boca do funil se você joga tráfego a gente vira vai ser bom pra quem não está afim de ter estrutura própria a gente vai fazer a porra toda fazer virar mesmo se você jogar pra gente a gente vai assumir o compromisso a gente vai assumir a responsabilidade só que não está lá é esse que é o problema hoje não está lá a gente vai preparar essa estrutura e a gente tem que deixar a estrutura pronta até sexta por quê? porque o carnaval está aí vamos falar sobre isso carnaval você vai viajar no carnaval? se você viajar tudo bem mas deixa as tuas campanhas rodando cara, carnaval vende pra caralho quer saber o que acontece? tem um monte de mulher em casa puta porque está vendo aquelas mulheres gostosas na televisão e o marido dela está olhando pra aquela porra ou está bêbada e ela está olhando pra aquilo e falando caralho eu quero ser gostosa e ela compra cara esse é um momento de dor esse é um momento forte tá ligado? não ignora o carnaval não ignora o carnaval vende a gente vendeu bastante ano passado no carnaval eu sei que muita gente ignora esses feriados não ignora as mulheres estão em casa e querem comprar e elas precisam de resultado e resultado que você vai levar pra elas se fosse um produto idiota que não desse resultado tudo bem mas dá caralho então dá a solução que ela precisa ela quer a solução dá pra ela vamos lá não ignora o carnaval Priscila a gente vai deixar pronto o que acha de trabalhar o pixel em conjunto com 5 pessoas cara esse negócio aí a gente já conversou bastante aqui em outro hangout sobre isso sobre Cadu olha essa pergunta do Alexandre sobre pessoas dividindo o mesmo pixel eu vi é interessante é uma estratégia diferente mas você tem que saber com quem você tá fazendo com isso pois é se o cara lá estiver fazendo merda e o pixel esse pixel aí morrer por causa disso não vai adiantar nada e gente o pixel morre tá quando você chega uma hora que ele esgota não sei o que acontece então sempre é bom além de você ter a consciência de tudo você tem o pixel então eu gosto mais de trabalhar com o pixel próprio mas essa é uma possibilidade pra vocês eu ainda não experimentei mas eu vi uma pessoa muito forte experimentando por exemplo no outro hangout que o Márcio mencionou o Eder foi que falou essa coisa pra gente não sei se ele lembra falou que usou essa estratégia junto com outro parceiro dele e deu muito resultado pra ele então é uma possibilidade mas esse outro parceiro dele era um outro parceiro muito forte e aí só eles dois usaram os dois muito fortes então você tem que ver isso aí igual o Márcio falou tem que ver com quem você vai fazer isso se for se a pessoa não for jogar tráfego direito ali não for qualificado só vai sujar o seu pixel entendeu é isso aí vamos lá Lucas Guimarães taxa de reembolso do plano de toque não sei se ele tá falando do caps ou do outro bom o caps ele teve 4 reembolso até agora então tá sem reembolso não tem nem porcentagem o plano de toque ou o plano de toque mesmo né o digital ele cara então ele tava a taxa de reembolso normal do plano de toque é de no máximo 4% só que a monetize ela teve um um problema de fraude né que não foi culpa nossa ou culpa do da monetize ou culpa sei lá da puta a porra da puta foi de algum viado que tentou fraudar a monetize e e isso teve problemas cara isso começou a gerar muito estorno mais estorno de que de pessoas que estavam tentando fraudar cartão de crédito então em setembro outubro teve muito muita compra que não era da pessoa de verdade era fraude de cartão né então teve teve alguns estornos alguns chargebacks né e a a taxa de reembolso o plano de taxa chegou a 5% que não é normal a gente nunca teve essa taxa de reembolso é mas foi essa essa fraude a gente já procurou saber eu tive na monetize domingo agora é até pra saber o que aconteceu a gente tava tendo reembolso pra caralho reembolso pra caralho não 5% de reembolso é isso não é reembolso pra caralho de um produto tem 53 mil vendas 54 você ter 4% de reembolso foda-se não é uma coisa absurda e porra tem um monte de produto aí com 20 10 a gente consegue controlar muito bem a gente tem um departamento de crise aqui a gente tem pessoas que cuidam só de quem tá puto você tem ideia pra evitar reembolso o cliente tá puto joga pro departamento de crise departamento de crise resolve então os caras tão rindo quem foi é porque é a mulher do Anderson que cuida dessa porra a mulher do Anderson fica resolvendo o problema da vida dos outros aí chega em casa fica puta com ele aí tá estressado a gente tem gente cuidando dessas pessoas que tão putas então a gente cuida disso sabe então é importante você saber disso a gente teve reembolso a gente chegou a 5% de reembolso acho que foi por causa de problema da plataforma não foi assim da plataforma não tô culpando a monetize foi problema a plataforma foi usada pra pra como é o nome que eu falei lá fraude carne de crédito bom vamos lá se vocês quiserem perguntar pro Márcio da monetize fala com ele ele vai confirmar com vocês que a monetize passou por isso passou por esse problema o problema é que outras plataformas já passaram também enfim faz parte eu tava até vendo teve gente com 50 60 reembolso de ontem isso a gente nunca teve do nada sabe então a gente tá segurando bastante isso o César Augusto Martins perguntou pra quantos checkouts pra sair uma venda não tem como eu não entendi o que ele falou ele quer saber quantos cliques no check-out ele precisa pra ter uma venda só que isso não é constante tudo depende da taxa de conversão aquilo que a gente falou o público assim normalmente tem uma base 1,5% 1% de 1 a 1,5% mas já chegou chega a 0,4 0,5 depende muito da quantidade de tráfego depende muito de onde tá vindo depende muito se tá passando pelo processo aí do do funil depende muita coisa cara mas é uma taxa inconstante tá ligado a gente se baseia mais pelo ROI tá ligado pelo ROI pela taxa de pelo por quanto a gente tá pagando e quanto tá saindo do outro lado tá ligado essas são a maior parte dos testes os outros são indicadores pra gente tomar decisão mas a maior parte do processo é quanto entra de um lado quanto sai do outro e o resto é indicador pra saber se a gente para continua coisas assim vocês tão fazendo algum trabalho em cima dos boletos então tamo sim cara Cesar né a gente faz SMS WhatsApp e-mail a gente tem um trabalho sim em cima dos boletos funil funil extenso é Ale Riquena 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 não sei o mínimo pra começar a campanha os 5 primeiros dias depois de decolar quando você recomenda mínimo 100 5 dias deixa 100 pausa eu vou deixar o Cadu falar só vou resumir 100 mínimo 100 deixa rodar 5 dias depois é só o céu é o limite mas Cadu fala aí como já deu uma introdução sobre isso mais acima aí cara toda a campanha a gente começa com 100 todas as contas a gente começa com 100 pra destoplar o Baio então a gente está gastando uns 200 por dia sempre quando vai começar uma campanha e aí você tem um período ali pra você saber se a campanha vai estar ruim ou se não vai estar a gente deixa um período de 4 dias de maturação que a gente toma como base uns 3 de 3 a 4 comissões a gente toma como base isso pra poder tomar decisão porque a campanha pode ter ido mal no primeiro dia mas não quer dizer que ele é ruim a gente deixa esses 4 dias de análise pra se no final do quarto dia a campanha não tiver performado realmente horrível a gente lima ela mas vamos dizer que no primeiro dia ela converteu excelente já dobra depois ela continua convertendo dobra 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 o máximo que você conseguir e se ela não converteu depois no quarto dia a gente lima ela ou vamos dizer ela jogou rodou dois dias não converteu no terceiro ela começou a converter no quarto ela converteu melhor dobra dobra deixa eu continuar pra ver se eu vou conseguir dobra porque é com o mais tanto mais ela roda mais ela entrega entende o público entrega melhor e mais mais ela a tendência que ela continue a entregar isso é inteligente do pixel funcionando então por isso a gente deixa quatro dias de teste da campanha não pode não quer dizer que deixa um dia só e a gente já vai saber se ela é boa se ela não é tem aqui o Caio César qual a melhor página para conseguir aprovar não é dúvidas essa 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 do Caio é bom é uma pergunta interessante vai lá então Caio essa estrutura do quiz ela funciona lá você tem que botar uns termos diferentes na página e aí você liga lá para o 0800 do Edward que ele resolve para você se você sabe o que eu estou falando e aí você vai conseguir que eles receber todo o feedback deles para poder aprovar a página para você usar lá a do Rafael Bides é para você também quando tu fala em dobrar tu duplica tal não dobra o orçamento não duplica o conjunto é como eu falei depois que eu tenho uma campanha ativa numa conta eu não mexo mais nessa conta para nada a não ser para aumentar o orçamento ou pausar a campanha se eu pausei a campanha aí sim eu posso subir uma outra campanha nessa conta se não eu nunca mexo a não ser para aumentar o orçamento ou pausar a pergunta do Sérgio foi igual foi querendo saber se você dobra ou duplica e tal não dobra o orçamento é uma é uma dúvida frequente essa já tem muita gente a gente fala duplicar a campanha beleza vamos a gente se quiser de dobrar e de duplicar dobrar você dobra o orçamento e quando você duplica você duplica em uma nova conta mandando para um público diferente duplicar quer dizer o que? você vai copiar tudo que tem ali o criativo e você só vai mudar a segmentação ali para você poder escalar para outro público mas aquele público ali que você já está indo você só dobra o grande lance é que tem que ficar na cabeça das pessoas também dos parceiros afiliados principalmente que estão começando no mercado começaram pelo menos nos últimos três meses três, quatro enfim muita coisa muda cara eu lembro em Hangout a gente falando sobre dobrar a campanha sabe sobre duplicar a campanha isso era uma prática que antes desculpa a gente não falou isso era uma prática que algum tempo atrás ela já foi usada duplicar a campanha duplicar anúncio duplicar as coisas só que talvez isso você possa ter visto isso em algum Hangout nosso mas hoje o que está funcionando é o que o Cadu falou sabe as coisas vão mudando e pode ser que amanhã amanhã não mas pode ser que daqui a seis meses essa estratégia mude é por isso que a gente está sempre fazendo Hangout para poder trazer para você o que está funcionando agora e agora é isso que o Cadu está falando é como a gente está trabalhando e também como para você ver como isso que você falou é importante para a galera estar sempre tomando ação você tem que praticar estar lá com a mão na massa todo dia e aí você vai aprender uma coisa diferente e vai ver as mudanças na hora se você ficar só estudando e não aplicar não adianta a gente está fazendo aqui o Hangout já vai dar duas horas de Hangout a gente entregou o funil a gente falou das campanhas que vocês precisam pega e bota a mão na massa e aí depois de uma semana um mês sei lá você vê e traz o feedback que aí a gente vai conversar e vai fazer virar mais ainda para você mas você não fazer nada com essa informação que a gente está trazendo para vocês não adianta nada entendeu ou então por exemplo como o exemplo que o Márcio falou que a gente pode ter falado isso um Hangout há três meses atrás aí pô se você viu o Hangout há três meses atrás não fez nada e está com a mesma informação do três meses atrás não adianta nada você tem que estar praticando todo mundo que está praticando já está sabendo disso a gente traz para vocês mas não necessariamente você precisa esperar a gente trazer vocês podem aplicar e conversar direto com a gente porque eu vou ter uma informação mais rápida sim sim perfeito bem colocado pra caralho é isso sabe a gente está praticando e a gente tenta levar para você tudo que está funcionando e como encurtar isso comunicando praticando e comunicando pratica e comunica com a gerente afiliada a Mari está ali para isso a Mari ela é uma ponte entre o laboratório de teste e você e ela pergunta aqui o que está funcionando o que não está funcionando para que ela leve para você o que está funcionando a nossa proposta é te levar o que está funcionando bom cara o Johnny Florencio eu conheço esse nome eu acho que eu te conheço vamos aqui ele está perguntando o seguinte resumindo não pode mais botar o pixel de obrigado na página do Facebook último hangout eu falei porque deu merda a gente ficou até 3 horas da manhã resolvendo esse problema não pode e então como ele faz para criar conversão personalizada tentei de tudo mas não foi possível a não ser que a URL da página do obrigado da monetize fosse diferente qual seria a saída caso Eduardo Amaral entendeu eu entendi mas eu não sei para que ele quer isso então deixa eu falar ele está querendo fazer não eu entendi que ele quer marcar diferente mas não sei qual o objetivo com isso Johnny se você quiser falar teu objetivo aproveita então você pode marcar diferente através do postback da monetize se você pegar lá e criar um postback e instalar o teu pixel para cartão ele vai ativar aquele pixel daquele jeito para cartão se você criar um postback para boleto ele vai disparar aquele postback para o pixel de boleto o que você quer fazer fora o URL de obrigado só dá para fazer por isso postback mas eu não sei qual é o teu objetivo com isso se eu fosse você não sei se você está começando a campanha do zero eu marcaria o boleto sim no início depois que eu tivesse mais volume de vendas por dia eu tiraria o boleto da campanha da monetize então vamos dizer você começou hoje vai botar 200 reais sem mobile sem desktop e você vai começar a rodar uma conta duas contas eu marcaria o boleto nessas duas contas otimizando por pushase direto é o que eu estou fazendo é o que está me dando certo agora para mim e aí depois que você está tendo volume de vendas por dia naquele pixel você retira a marcação do boleto e deixa só no pixel que ele vai dar um resultado exponencial mas no início eu começo com o boleto sim é o que está dando certo agora mas você pode marcar separado desse jeito que você está falando por pushback e aí você aprende ao fazer isso lá pela monetize através do pushback ferramentas pushback e você cria um para boleto e um para cartão Maria JKS Cadu o Edwards aprova eles estão muito exigentes é, eles são o mesmo Maria mas o Edwards é diferente do Facebook você consegue falar você liga lá no 0800 tem uma pessoa que te responde então você manda tua página lá para a pessoa e aí você vai ter que ficar com ela umas horas e horas para você poder acertar a página que você quer rodar o grande problema do Edwards é que às vezes ele aprova uma página para você que não aprova para mim e aprova uma para o Cadu que não aprovou para Sabrina sabe é foda mas aquela página ela passa só que eles vão pedir alguma coisa sempre pedem alguma coisa eles tipo tabula cara eles aprovam uma coisa para um não aprovam para o outro mas pelo menos eles não te bloqueiam à toa né cara então pelo menos eles te ajudam a resolver o problema é problema que é problema para uns e não é para outros é o que foi Anderson o Anderson desativou o meu microfone ele me olhou com cara de assustado Anderson para de desativar o meu microfone por favor estou aqui ao vivo vamos lá ele disse que está me ouvindo duas vezes ele resolveu tirar o meu microfone é maluco vamos lá o Cadu já fechou um portido esses quatro dias iniciais já otimizando o proper chase como a gente vai fazer então é igual eu falei muito tempo atrás o Márcio falou era muito bom otimizar o print check out fazer isso fazer aquilo como a gente praticando e testando a gente viu que ultimamente está sendo melhor otimizar direto com o port-chase liberando os boletos e depois tirando os boletos do pixel então como a gente está fazendo igual eu expliquei para o Johnny a gente faz começa marcando o boleto depois que a gente tem um certo volume de vendas por dia a gente tira o boleto e aí o pixel melhora mais ainda mas a gente está começando direto otimizando o port-chase com o boleto ativado na marcação do pixel eu pergunto aqui do Sérgio Vieira também tem limite de investimento em uma campanha por dia? cara o limite quem define é você se você está botando 5 mil e está saindo não Cadu ele está falando do limite de investimento por campanha no Facebook então também não tem limite tem limite até quanto ele deixa você usar e até quanto está dando resultado é tipo é que a gente mesmo estava impondo esse limite de 750 reais por conta é e é porque esse limite depende do cartão que a pessoa está usando o cartão pós-pago no bem por exemplo que deixa cobrar 2.400 de uma vez só é esse limite era um limite que a gente usava como margem de segurança né tipo cada conta a gente deixava cobrar só chegava a 750 reais mas a gente não está fazendo mais isso é bom vamos lá preciso fazer algum remarketing quem perguntou foi o Leandro Mantelli cara se você quiser é bom o remarketing é sempre bom você pode fazer o seu remarketing não tem problema nenhum é mais uma retenção que você faz para o seu para o seu prospect para a sua lead não é lead mas o seu prospect a pessoa que clicou no seu anúncio remarketing para vendas no boleto não paga o Florencio perguntou sim pode fazer a gente não está fazendo não estava tendo isso que ele falou aí foi o objetivo da campanha lá em cima a pergunta lá em cima que ele tinha feito do motivo dele querer marcar alguma coisa no boleto ah tá e dá para marcar no boleto lá na monetiz e se não der não dá porra e a pushback dá 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 para fazer se tu tiver dúvida se você não conseguir a gente pode entrar no circuito e resolver aí o Rafa diz de novo para você Cadu há alguma área específica para investir no orçamento pois quando eu mudo a campanha perde rendimento não necessariamente ela perde rendimento ela só está precisando aprender a entregar naquele novo naquele novo orçamento porque vamos dizer assim cara você tem 100 reais então o Facebook tem um limite de BID para você ali no leilão no dia inteiro se aumentou para 200 o teu limite de BID muda em vez de você poder pagar sei lá 3 centavos no Trix você pode pagar 5 então você começa a aparecer mais tanto é que gasta mais orçamento e vamos dizer assim você rodou 100 reais você está com 100 reais hoje cara deu até meio dia ou até 2 da tarde não sei você já virou o ROI positivo do orçamento inteiro eu duplico eu aumento não preciso esperar virar o dia para isso entendeu se o resultado está muito bom no meio do dia não tem por que você esperar virar o dia para você poder aumentar o orçamento mas se não é isso a gente sempre muda que aquela velha máxima é de madrugada assim que a campanha vira para ele começar a usar o orçamento uniformemente no dia seguinte mas se a campanha está boa no meio do dia e se ela já pagou todo o investimento que ela vai fazer durante o dia no meio do dia eu aumentaria ela no mesmo dia bom Nuno acho que é a última pergunta que a gente tem Nuno está perguntando se tem algum material para o YouTube pode falar com a Mário Nuno a gente vê isso para você bom gente a gente ainda está com 58 57 espectadores 58 de novo espectadores online isso é muito foda primeiro hangout de 2017 com uma redução absurda dos parceiros antes a gente estava comunicando para porra mil e tantas pessoas mil e seiscentas pessoas hoje a gente está se comunicando com 200 então ter 58 pessoas online até agora até 10 horas quase é muito foda então eu espero que tenha ajudado vocês essa nova estrutura que vocês vão receber só falar com a Mário a estrutura está foda a estrutura está virando bem eu quero que vocês saibam que a gente está trabalhando em novas estruturas testando novas coisas para te entregar a gente está com o objetivo de te entregar a porra funcionando como eu já falei e a gente por enquanto vai entregar hangout e a gente vai fazer fica em aberto isso presencial a gente vai estar fazendo outros processos mais legais então se você é nosso parceiro você está com a gente vamos embora vamos juntos a gente nunca deixou um parceiro para trás e a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho com excelência vamos continuar trabalhando o Plano Detox a marca Plano Detox cada vez mais e cada vez ficar mais forte essa porra e é isso gente obrigado é muito foda ter vocês aqui muito foda contar com a parceria com dedicação de todo mundo e mais um ano aí se Deus quiser no topo não é fácil mas também não é tão difícil se a gente tem uma equipe hoje para fazer acontecer e a gente vai fazer isso acontecer para você e por todos nós queria deixar aberto para o Cadu se despedir de vocês e o Anderson Cadu valeu galera final de mais um hangout bom estar com vocês pega isso que a gente falou aplica a gente sempre fala isso no final do hangout vou falar de novo traz o feedback para a gente estou aqui para ajudar vocês com o feedback que vocês precisarem a equipe está aí para isso a gente investiu muito tempo muita grana nisso aí para dar de mão beijada para vocês não tem por que não fazer não tem nenhum time por que não fazer tem todo o suporte o material está tipo mastigado pega aplica tem resultado e vem ser top com a gente bora para cima abraço Anderson Anderson está só de espectador fala com a galera Anderson eu queria agradecer a participação de todo mundo até agora e quem tiver qualquer dúvida durante o processo de criar a própria estrutura pode falar comigo me chama Inbox que eu vou ajudar vocês a montar a estrutura de vocês e eu vou ver aqui a gente aqui eu vou tentar colocar essa estrutura para quem não tem como colocar a estrutura própria na monetize para vocês conseguirem rodar as sonhas do carnaval e aí qualquer dúvida fala comigo me chama Inbox que eu vou te ajudar a montar a tua própria estrutura bora para cima deixa eu fazer um alerta fala tem muito afiliado que me chama Inbox com o problema de servidor e se você tem esse problema de servidor me chama direto no bate-papo Inbox que é para eu já te indicar um local melhor porque vocês estão jogando o tráfego para algumas hospedagens que não vão suportar uma campanha muito bruta e aí quando você estiver no meio do seu resultado vai cair tudo e aí morreu neves hoje por exemplo a gente está recebendo aqui a visita do Marcelo Marcelo aparece aí no monitor no computador do Ander cadê o Marcelo? aí ali o Marcelo Marcelo veio visitar hoje a sede aqui veio pegar veio beber água da fonte e ele é um dos que está com uma porra de uma estrutura rodando na Hostgate porra não vai aguentar tá ligado? não tem como aguentar então se você quer trabalhar de verdade você quer mandar 10 por por hora lá naquela porra vai aguentar agora você quer fazer a porra poder tudo mesmo não vai não tem como então o Anderson ele sempre está ajudando o pessoal aí com o servidor e tá e tá e a gente tem conseguido tirar muita gente muita furada porque é foda mano o Anderson está rindo pra caralho o que foi Anderson? fala Cadu estava lembrando aqui desses dias a campanha que ele rodou aí com a praca o absurdo é a gente estava com 1.200 e pouco simultâneo por segundo simultâneo dentro tudo pra testar essa porra pra você pra te entregar na tua mão aí então o Anderson tem conseguido aí ajudar muita gente com o servidor a gente tem até pensado em montar uma estrutura pra fornecer hospedagem de qualidade pro pessoal se você tem interesse disso fala aí com a gente também pra gente poder despender tempo pra isso se você achar que é válido se não porque pra gente não faria diferença seria mais pra ajudar você mesmo mas se não o Anderson tá ajudando aí com hospedagens e indicações etc tá bom então Anderson quer falar mais alguma coisa não só isso mesmo não ouvi dá tchau dá tchau 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 qualquer dúvida é só chamar então galera é isso muito obrigado por mais uma por mais um hangout primeiro hangout de 2017 foi foda espero que você aproveite espero que você coloque em prática que você não fique esperando a porra acontecer e cai do céu bota a mão na massa que vai funcionar tá bom muito obrigado de verdade e tamo junto se você precisar da gente porra sabe que não tem tempo ruim a gente trabalha do teu lado pra você e por você é isso aí bora pra cima forte abraço e até a próxima tchau tchau